Veja nesse vídeo o antes e o depois de cantores dos anos 70, 80 e 90 que fizeram grande sucesso aqui no Brasil. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se você estiver gostando peço que deixe o seu like e assista o vídeo até o final. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí